Na aula de hoje eu vou ensinar como usar o aumentativo, um dos recursos mais fascinantes da língua portuguesa. O aumentativo é usado para indicar que algo é maior ou mais intenso que o normal. Ele também é usado para dar ênfase. Eu vou explicar em detalhes como ele funciona. Então, vem comigo! Amigo, basicamente existem duas maneiras de dizer que algo é grande em português. A primeira é usar o adjetivo grande. Um carro grande. Um peixe grande. Uma mesa grande. A segunda maneira é usar o aumentativo. O aumentativo é formado pela adição dos sufixos an-ona, zão-zona, um carrão, um peixão, uma mesona. Mas, atenção! Existem várias palavras com o sufixo an- que possuem um significado bem diferente da estrutura base da palavra. Agora, isso é muito interessante! Papel, papelão, macaco, macacão, roupa, roupão. E se você está com dificuldade para pronunciar o sufixo an-, veja esta aula da minha série de pronúncia. Continuando... Porta, portão, caminho, caminhão, caixa, caixão, palavra, palavrão. Você está gostando da aula de hoje? Então, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo. Agora, eu tenho mais um uso incrível do aumentativo para compartilhar com você. O aumentativo não é usado somente para dizer que algo é grande. Ele também é usado para dar ênfase, para dar mais expressividade às palavras. Olhe estes exemplos. Meu carro está fazendo muito barulho. Meu carro está fazendo um barulhão. Esta mesa é muito pesada. Esta mesa é pesadona. Nossa, está fazendo muito sol lá fora. Nossa, está fazendo solzão lá fora. Roberto é um bom pai. Roberto é um paizão.